Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês, refazer, aliás, esse tutorial aqui do Tutorials Photoshop. É mais um tutorial que eu recuperei lá no Tutorials Photoshop. Como vocês sabem, eu acabei perdendo todas as imagens dos tutoriais de lá e eu estou recuperando um por um. E aí, como vocês sabem também, lá no Tutorials Photoshop todos os comandos estão em inglês. Então, eu estou aproveitando e refazendo os tutoriais utilizando Photoshop em português. Então, se você estiver utilizando Photoshop em inglês, você pode acompanhar por lá. Se estiver utilizando Photoshop em português, acompanhe aqui pelo vídeo. Nesse tutorial aqui, a gente vai ver como criar esse efeito abstrato, combinando uma série de filtros no Photoshop. É um tutorial relativamente fácil, mas bem interessante porque a gente mexe com vários filtros aí, vários modos de mesclagem também. E é bacana para quem está começando aí se familiarizar com o Photoshop e descobrir os caminhos aí dos filtros, dos recursos também. Então, vamos começar. Começar aqui pelo começo, né? Como tudo tem que ser. Vou entrar aqui no Photoshop. A gente vai criar um arquivo novo. Então, a gente entra aqui em arquivo novo. E aí, o tamanho aqui para mim já está definido. Eu vou deixar em largura 1024 pixels, altura 1024 pixels, resolução em 72 dpi e modo de cores em RGB. Só vou colocar um nome aqui. Vou colocar aqui efeito abstrato com filtros. E aí, vou clicar em OK. Na hora que eu clicar em OK, ele cria aqui o documento para mim. Vou resetar as cores de primeiro e segundo plano aqui para preto e branco. É só clicar nessa miniatura que tem aqui em cima. Vou pressionar a letra D no teclado. E aí, a gente vai selecionar a ferramenta lata de tinta, letra G no teclado. E aí, vou clicar aqui dentro do documento para preencher com preto. Feito isso, a gente vai entrar aqui em filtro, acabamento, reflexo de flash. Aqui em reflexo de flash, a gente vai pegar o reflexo e vai colocar aqui embaixo, na parte inferior esquerda. Vou deixar o brilho aqui. Deixa eu conferir aqui a quantidade de brilho que foi indicada. 117%, mas não é obrigatório que vocês utilizem o mesmo valor. Aí você pode utilizar o valor que você quiser. Tipo de lente, eu vou deixar aqui em 50, 300 milímetros. E aí, a gente vai clicar em OK. Feito isso, a gente vai entrar novamente aqui no filtro, acabamento, reflexo de flash. Aí a gente vai pegar o efeito e vai jogar na posição oposta agora. Vou colocar aqui em cima. Mesma configuração. Cliquei em OK. Pronto, está aqui. Estamos seguindo certinho aqui o tutorial. E agora a gente vai entrar em um outro filtro. A gente vai entrar aqui em filtro, distorção, e a gente vai escolher a opção redemoinho. Na hora que você clicar aqui, vai entrar aqui na opção redemoinho. Deixa eu ver o valor que foi usado, 303. Está certinho aqui. Mas como eu disse para vocês, não é obrigatório que vocês utilizem os mesmos valores. A gente pode dar zoom ou afastar clicando nesses botõezinhos aqui do lado também. Então, vou clicar aqui em OK. Pronto, efeito aplicado. Descer aqui. E agora a gente vai duplicar essa camada e rotacionar ela. Para duplicar, a gente vai entrar aqui no painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela. E depois clicar em camadas. Aí você vai abrir aqui o painel de camadas. Eu estou com a camada selecionada, vou pressionar CTRL J para duplicar essa camada. E a gente vai entrar aqui em editar, transformação, e vai escolher a opção girar 90 graus horário. Na hora que você fizer isso, vai girar aqui a cópia que você fez. Vamos descer aqui. A gente vai mudar o modo de blend dessa camada para screen. Então, em português é o modo de mesclagem. A gente vai clicar nesse menu drop-down aqui em cima. E vai escolher a opção divisão. Na hora que a gente fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui que vocês estão vendo. A gente vai conseguir ver as duas camadas. E aí a gente vai mesclar essas duas camadas e pressionar CTRL J novamente. Então, eu vou pressionar CTRL E ou CMD E aí no Mac. Para mesclar as duas camadas. A gente vai pressionar CTRL J ou CMD J aí no Mac. Para duplicar a camada novamente. E agora a gente vai mudar o modo de blend aqui, o modo de mesclagem, para sobrepor. Na hora que você fizer isso, vai acontecer isso aqui. E aí agora a gente vai aplicar mais um filtro. Então, a gente vai entrar aqui. Vai pressionar CTRL E primeiro para mesclar essas duas camadas. Ou CMD E aí no Mac. Pressionar CTRL J ou CMD J no Mac para duplicar a camada. E agora a gente vai entrar em filtro, galeria de filtros. Aqui dentro de galeria de filtros, a gente vai nessa pastinha aqui chamada distorção. E vai clicar na opção vidro. Aqui o meu filtro já está configurado. Eu só vou dar uma olhada aqui nos valores. 10, 4, 100%. Então, vamos alterar aqui. 10, 4, 100%. A textura está em lente pequena. E é isso. Agora a gente clica aqui em OK para aplicar o efeito. Efeito aplicado. A gente vai para o próximo passo. A gente vai mudar o modo de blend novamente da camada. Então, a gente clica aqui no menu drop down do modo de mesclagem. E vai escolher ali a opção sobrepor. Na hora que a gente fizer isso, vai acontecer isso aqui. E aí a gente vai para o próximo passo, que é mesclar essas camadas e pressionar CTRL J novamente e rotacionar. Então, pressionar CTRL J. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Vou colocar em divisão. Eu acho que aqui no tutorial esse passo está errado. Ao invés de overlay, deveria ser divisão. Mas aí também fica a cargo de vocês. Vocês podem explorar outros modos de blend para vocês verem como que fica o resultado. Esse é o tipo de tutorial onde você tem que explorar o Photoshop. Não precisa seguir a regra ali do que está no tutorial. Mas é lógico que se você seguir o tutorial, você consegue o efeito que você está vendo aqui no vídeo. Mas vale a pena aí vocês testarem outros modos de blend. Eu gostei bastante aqui do divisão. Ele ficou bem brilhante. É lógico que se a gente seguir o tutorial e deixar no sobrepor, ele vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou deixar dessa maneira, mas se vocês quiserem explorar nessa parte aqui, podem testar aí o modo de blend que vocês quiserem. Então, eu vou deixar aqui igual está no tutorial. Overlay ali, o sobrepor. E aí a gente vai mesclar essa camada e pressionar CTRL J novamente. Então, para mesclar, a gente pressiona CTRL E ou CMD E aí no Mac. Vamos pressionar CTRL J ou CMD J novamente aí para duplicar essa camada. E agora, a gente vai rotacionar ela a 180 graus. Então, a gente entra aqui em editar, transformação, girar 180 graus. Na hora que a gente fizer isso aqui, ele vai rotacionar. A gente volta aqui para seguir o tutorial. A gente vai mudar o modo de blend dessa camada para screen. Então, a gente entra aqui no menu drop-down do modo de mesclagem e escolhe a opção divisão. Na hora que a gente fizer isso, vai acontecer isso aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Agora, a gente mescla a camada novamente. A gente vai pressionar CTRL E ou CMD J no Mac para mesclar a camada. A gente vai entrar aqui em imagem, ajustes. A gente vai escolher a opção matiz e saturação. Na hora que a gente fizer isso aqui, a gente vai definir os valores que estão aqui embaixo. Primeiro, a gente marca essa caixinha aqui, colorize. E aí, depois, a gente vai definir o valor de 198 para matiz e 100 para a saturação. E aí, no final, a gente vai ter esse resultado aqui. Se vocês quiserem um resultado mais personalizável, que vocês possam alterar os valores depois, eu indico que vocês façam o seguinte. Eu pressionei cancelar ali. A gente vai clicar nesse ícone aqui. Esse ícone aqui é o ícone de criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. A gente vem aqui em matiz e saturação. E agora, a gente criou uma camada de ajuste que ela pode ser alterada a qualquer momento. Então, a primeira coisa, a gente vai clicar aqui em colorir. Vai definir lá o valor de 198, aqui de 100. Só que se eu quiser trocar de cor agora, eu posso escolher outras cores. Eu posso fechar aqui. Ficou esse verde. Mas eu posso clicar novamente aqui. Jogar lá para um rosa. Para um amarelo aqui também. Um vermelho. Enfim, a qualquer momento que eu queira, eu posso customizar esse efeito aqui no final. E deixar ele com a cara que eu quiser. Então, essa aí foi só uma explicação rápida sobre como a gente consegue dar uma melhoradinha nesse efeito. Mas se vocês seguirem todos os passos aqui do tutorial, vocês conseguem criar coisas bem interessantes. E como eu falei para vocês, explorem esse tutorial aqui, refaçam ele, mudem os modos de blend, escolham outros modos de blend. Alterem aqui os valores de rotação também, que vocês vão conseguir efeitos bem legais. Mudem aqui os filtros que foram aplicados. Façam aí combinações que no final vocês conseguem resultados muito interessantes. E vão explorando aí o Photoshop, descobrindo como que funciona cada filtro, os modos de blend, os modos de mesclagem. Enfim, espero que esse tutorial aqui tenha sido interessante para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo. E se você achar que esse tutorial aqui foi muito interessante, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho